Muda o sistema na internet para receber sugestões da população nas consultas públicas sobre as ações do governo. A partir de agora é possível identificar melhor o cidadão que apresenta a proposta. A mudança vai ajudar a promover a transparência dos processos. O Ministério do Planejamento colocou em funcionamento na internet o novo sistema de consulta pública do governo eletrônico. É um serviço disponível para todos os órgãos públicos para incentivar a participação da sociedade no processo de tomada de decisões governamentais. O governo eletrônico, criado no ano 2000, foi agora aperfeiçoado para permitir ao órgão personalizar a identificação do cidadão que deseja contribuir com sugestões por meio de consulta pública. É possível saber a raça, a faixa de renda, o nível de escolaridade e também se o cidadão tem alguma deficiência. A CEPIR, primeira a utilizar a nova forma da ferramenta, colocou no ar a consulta sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Quando você está fazendo uma pesquisa do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é importante para o órgão que cuida dessa política saber se esse é um tema que chama mais atenção só de negros ou brancos também estão ali contribuindo. Porque a igualdade racial não é um problema apenas de negros, é uma questão que a sociedade precisa tratar. Então, por isso é importante você qualificar esses dados. Outra novidade é a inclusão na consulta de perguntas que ajudam o cidadão a refletir sobre aspectos específicos da consulta. Quem quiser opinar em consultas públicas pode acessar a página do governo eletrônico na internet, clicar em consulta pública e no menu à esquerda em faça seu cadastro. Depois de preencher os dados, registrar. Feito o cadastro, clicar em faça seu login e escolher a consulta de que quer participar. As consultas públicas são formas de tornar mais transparente o processo de elaboração de políticas públicas. Com essas contribuições, eu construo documentos muito mais bem estruturados, com uma visão da sociedade e daqueles interessados no tema. Então, isso gera um grau de transparência para quem está produzindo, para quem vai fazer um edital que coloca, por exemplo, em consulta pública, antes de publicar o edital. Isso dá um caráter de eu estou consultando, eu estou trabalhando com a sociedade e depois, a partir das suas sugestões, das suas contribuições, vou conduzir meu processo.